Lembra daquele garoto, que sentou do seu lado Te ofereceu no recreio, um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz, que você nem dava bola Escrevia eu te amo, na parede da escola Aquele cara que te deu o ar da chuva, quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no portão, sempre vinha assinado no cartão Antigo, anônimo Antigo, anônimo Lembra daquele garoto, que sentou do seu lado Te ofereceu no recreio, um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz, que você nem dava bola Escrevia eu te amo, na parede da escola Aquele cara que te deu o ar da chuva, quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no portão, sempre vinha assinado no cartão Antigo, anônimo Antigo, anônimo Antigo, anônimo Eu vi o mundo Eu vi o mundo então perder as flores Quanto tempo eu esperei a hora certa Pra te mostrar que eu era Será? O Mô Tico, anônimo O Mô Tico, anônimo O Mô Tico, anônimo O Mô Tico, anônimo